Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa atividade, nós estaremos trabalhando atividade circense, né? E como essa frase, todo circo, quem já foi, eu acredito que todos foram, eles começam o circo como respeitável público. Vamos falar sobre o circo e suas atividades, que dentro da educação física, nós trabalhamos com a ginástica acrobática e algumas acrobacias que o circo faz, né? Então, nós estaremos trabalhando dessa forma também. Você sabia que não é possível descrever o certo quando as atividades circense tiveram origem. Nós não conseguimos precisar exatamente em que ano que o circo começou. Alguns estudiosos afirmam que os primeiros registros datam da China, em pinturas de quase 5 mil anos atrás, onde aparecem contorcionistas, equilibristas e acrobatas, entre outros atores sociais. As atividades, aqui você pode ver a fotografia, né? Vocês podem ver, onde eles já estão fazendo ali no repouso e ali eles estão também no momento de ensaio para começar o espetáculo. Porque a gente sabe que a vida do circense é uma vida onde eles são um nômade, né? Eles passam a morar dentro de tendas. Hoje em dia, eles já moram dentro de algum trailer, né? Então, eles cada dia estão em uma cidade. Inclusive, perde um pouco a identidade. Porque eles passam, seus filhos, a nascerem na cidade onde eles estão passando com o circo. Nós vamos assistir agora um vídeo, tá bom? Você sabe a origem do circo? Você sabe a origem do circo? A magia do circo nos remete a algo incrível. Nos fazendo viajar na alegria dos palhaços, nas acrobacias dos malabares e na beleza das cores. E se você aí pensa que a história dessa arte difundida por todo o mundo tem poucos anos de existência, está muito enganado. Dos chineses aos gregos, dos egípcios aos indianos. Quase todas as civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte circense. A primeira de todas era na China, onde foram encontradas pinturas com quase 5 mil anos, mostrando contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Os guerreiros chineses usavam a acrobacia como forma de treinamento militar, já que isso exigia força, flexibilidade e agilidade. As pirâmides do Egito também trazem gravuras com malabaristas. Já na Roma, grupos de pessoas ganhavam a vida fazendo apresentações nas ruas, nas casas de famílias nobres ou até mesmo em arenas destinadas às apresentações. E foi lá que foi criado o primeiro circo a se tornar famoso em todo o mundo, chamado Circos Máximos. Ele foi inaugurado no século VI a.C., com capacidade para 150 mil pessoas. O negócio era grande, hein? A atração principal era as corridas de carruagens, mas com o tempo foram acrescentadas as lutas de gladiadores, as apresentações de animais selvagens e de pessoas com habilidades incomuns, como engolidores de fogo. Mas infelizmente o circo foi destruído por um grande incêndio, e foi substituído pelo Coliseu, que até os dias de hoje é conhecido pelo mundo inteiro. Já no Brasil, essa arte que encanta crianças e adultos surgiu no século XIX, com famílias vindas da Europa que se manifestavam em apresentações teatrais. Até os ciganos fazem parte dessa história. Vindos também da Europa, eles se apresentavam em público, demonstrando habilidades como doma de ursos e cavalos e ilusionismo. As manifestações artísticas eram de acordo com a aceitação do público. O que não agradava não era mostrado para aquela determinada região. O palhaço europeu, por exemplo, era menos falante, usando a mímica como base. Já no Brasil, o palhaço fala muito, utilizando a comédia sorrateira. Uma curiosidade interessante é que o circo mais antigo do mundo, que ainda está funcionando, é o circo Atayde Hermanos. Ele foi fundado em 26 de março de 1888, no México, e entrou para o livro dos recordes. Se você já foi em um circo, vai logo deixando o seu like. E se você nunca foi, vai deixando o seu like. Bom, então, é a história do circo, como nós vimos, né? As acrobacias eram realizadas em forma de treinamento para os guerreiros, buscando melhor agilidade, força e flexibilidade. Então, as qualidades físicas, nós já podemos observar nessas atividades circenses. Quais são essas qualidades físicas que nós temos presentes aqui? Agilidade, força e flexibilidade. Nas nossas aulas também, nós trabalhamos com atividades que envolvam agilidade, força e flexibilidade. É um exemplo, a corrida, eu posso... A corrida de revezamento, por exemplo, no atletismo, ela é de agilidade. Outra coisa, força de explosão ou força, se nós fazermos a barra, eu vou exigir o quê? De qualidade física, força de membros superiores. Então, mesmo em uma atividade circense, uma atividade meramente que nós podemos achar que é recreativa, mas nós estamos presentes a essas qualidades físicas. Existem sinais dessas atividades também no Egito. Você sabia que na pirâmide existem gravuras de contorcionistas, malabaristas e entre outros também. Os espetáculos tomaram força no Império Romano, em anfiteatro, onde as atividades seriam mais tarde denominadas atividades circenses. A grandiosidade desses eventos é expressa pelo Circo Máximo de Roma, no século VI a.C., e o local onde era instalado foi criado depois o Coliseu, que portava mais de 150 mil pessoas. Nós vamos assistir agora outro vídeo. Respeitável Público No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do circo. Só que antes, se inscreva em nosso canal, ativando o sininho de notificações, para você não perder nenhum vídeo. O circo da forma que conhecemos hoje surgiu durante o Império Romano. O primeiro circo famoso foi o Circus Máximos, que teria sido inaugurado no século VI a.C., com capacidade média para 150 mil pessoas. Na época, a atração principal era a corrida de carruagens, mas com o passar do tempo foram surgindo outras atrações, como as lutas de gladiadores, as apresentações de animais selvagens, de pessoas com habilidades em comuns, como engolidores de fogo. Com o fim do Império dos Césares e início da Era Medieval, os artistas populares passaram a fazer apresentações em praças públicas, feiras e entradas de igrejas. Em 1768, em Londres, foi inaugurado o Anfiteatro Real das Artes, onde as apresentações comuns foram alteradas para chamar a atenção do público. Os números passaram a ter palhaços, acrobatas e malabaristas. O circo chegou no Brasil por volta de 1830, e aqui se adaptou às condições locais, tornando-se uma das mais importantes manifestações das artes cênicas. Depois de atingir o seu auge na primeira metade do século XX, o circo sofreu as consequências da remodelação das formas tradicionais e perdeu público devido ao cinema e à televisão. As manifestações artísticas eram de acordo com a aceitação do público. O que não agradava não era mais mostrado naquela região. Algumas atrações foram adaptadas ao estilo brasileiro. O palhaço europeu, por exemplo, era menos falante, usava a mímica como base. Já no Brasil, o palhaço fala muito, utiliza uma comédia mais simples, com coisas do cotidiano, linguagem colonial e também instrumentos musicais como o violão. Você sabia que o contorcionismo gera uma modalidade olímpica na Grécia Antiga? Isso há mais de 2.500 anos? Há registros mais antigos, de cerca de 5.500 anos, que indicava que talvez a prática já fosse usada na China para treinamento de guerreiros. O malabarismo, segundo os historiadores, teria sido praticado inicialmente em rituais religiosos da antiguidade. Os primeiros domadores de leões foram guerreiros egípcios, que capturavam animais selvagens nas terras conquistadas. Aprendiam a lidar com eles e os trazia à terra natal para apresentá-los em desfiles. O primeiro relato de equilibrismo na Corda Bamba data de 108 a.C. na China. Os engolidores de fogo apareceram pela primeira vez no Império Romano, nos espetáculos dos circos máximos, há mais de 2.000 anos. A origem do palhaço do circo moderno foi na Inglaterra no século XVIII. O sucesso foi tão grande, que ganharam cada vez mais espaço no picadeiro. Mas o circo não é somente diversão. Infelizmente, alguns circos maltratavam animais em seus shows, forçando-os a treinamentos perigosos, transporte inadequado e má alimentação. Por esse motivo, foi proibido a exibição de animais em espetáculos e senses. No final do Império Romano, o circo perdeu força e os artistas passaram a se apresentar em praças públicas, no período histórico chamado Renascimento. O circo era utilizado para retirar as pessoas da rotina, proporcionando diversão e encantamento. No século XIX, o circo exercia grande fascínio na Europa, tendo o corpo como centro de espetáculo. Então, ele utilizava-se das suas habilidades corporais para que fosse feito o espetáculo. Hoje, além dos circos itinerantes e dos circos tradicionais familiares, temos o circo contemporâneo. O que seria esse circo contemporâneo para vocês? Se vocês puxarem um pouquinho, vocês vão conseguir identificar o que é esse circo contemporâneo. Com o surgimento dos grandes centros urbanos e desenvolvimento tecnológico, aparecem novas formas de entretenimento, adaptando-se o circo a essa realidade, tornando-se cada vez mais performático. Então, a performance passa a ser como o centro do espetáculo. As características desse circo contemporâneo. As atividades não são mais passadas de pais para filhas. O circo tornou-se uma grande empresa. Os circos passaram a ser administrados, não por artistas, mas por pessoas comuns. Surgiu a necessidade da criação de escola circo para a formação de artistas. Os artistas passaram a trabalhar no circo ganhando salário, estabelecendo uma relação de empregado e patrão. Com todas essas mudanças, o circo perde um pouco as suas características culturais do circo tradicional. Você vê a imagem aí de um circo contemporâneo. O circo contemporâneo seria o que para vocês? Respeitável público, sejam todos bem-vindos à breve história do circo. Nossa última atração, o circo contemporâneo. A CIDADE NO BRASIL Não há uma data para esse surgimento, mas pode-se dizer que esse movimento começou no final dos anos 70 em vários países ao mesmo tempo. O contato entre os tradicionais do circo e a vanguarda do teatro faz surgir uma escola que coloca o circo em um patamar de arte mais elevado. das teatro também fazem parte desse novo circo. Assim é criado um espetáculo com novos temas e um espetáculo inteiramente novo. Um dos maiores circos que devem ser lembrados é o Circo de Solé, fundado em Quebec em 1984. Foi fundado por dois atores de rua. O circo expandiu rapidamente. Em seus shows não usam animais, usam efeitos multimídia e compondo seu elenco, tem artistas do mundo inteiro. Há vários espetáculos rodando o mundo inteiro, mas tem alguns fictos em cidades como Orlando e Las Vegas. A trupe hoje é marcada como membro da Caçada da Fã do Canadá, reconhecida pelos seus trabalhos que encantam a todos que têm o privilégio de assistir o seu espetáculo. Você acabou de assistir A Breve História dos Jogos. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz Que a moçada vai pedir bis Que a moçada vai pedir bis Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas Bravo, bravo Abre cambalhotas, cinco cambalhotas Bravo, bravo Não rompe a longa... Essas mudanças no circo contemporâneo Hoje caracteriza por uma mescla de práticas. O que nós podemos observar? Outras qualidades físicas E outras características. Por exemplo, nós ainda continuamos Com a flexibilidade, com o ritmo Dentro dessas atividades. Por exemplo, nós temos a dança O teatro A técnica e a tecnologia. Vocês observam a evolução tecnológica Que passa pelo circo tradicional Até chegar no circo contemporâneo Não basta ser hábil Uma história deve ser contada Em forma de espetáculo Nesse novo circo O mais expressivo exemplo Desse tipo de circo É o canadense circo de Solé Que foi criado em Quebec Como nós já podemos Observar na fala Do vídeo anterior Nós temos mais um vídeo Dijo A CIDADE NO BRASIL 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 e até mais